O que vai acontecer? Obrigado galera, até a próxima! Eu como atleta, gosto de desafios e vamos lá, vamos topar tudo. Só não quero ficar muito molhada porque está frio. É um espetáculo gente, é emocionante, mete com ação, emoção, é algo assim super diferente né? E esse é meu namorado, o Jerônimo Teixeira. Fala oi para a galera amor. Oi, tudo bem? Nossa, que seriedade! Sério! Cara, um espetáculo fora de série, fora do comum. Para começar assim, não tem cadeira, você não senta numa plateia para assistir num palco italiano comum. Você já entra, fica de pé e é um espaço, um galpão onde as coisas vão acontecendo por todos os lados e todos os eixos. Os caras correm pelo teto e tem chuva o tempo inteiro. E eu estou completamente encharcado aqui nessa noite de frio em São Paulo. E estamos desfrutando muito de São Paulo porque a gente aqui tem uma energia incrível. Falando da energia, do público e das brasileiras, se alguém vem a dar um abraço, é hermoso isso. É uma muestra de afeto do público e me parece que está bom devolver a força da mesma energia, mas isso não é algo que esteja guionado. Tchau, tchau.